Ai, o srte é minha roupa. Ai, o meu roupa. Ai, o meu roupa. É isso, não é o melhor. Já lhe tragui. Já lhe tragui a sal. Já lhe tragui, eu sou o amor. Já lhe tragui. E aí Aqui está o Milanković, com o Olovo. Eu me chamo de nome. Ele é uma mulher. O que eu quero dizer. Ramiza é a que me chamou. Não, Ramiza é a todos conhecida. Então, eu não me lembro do meu coração. Eu me lembro do meu coração. Eu me lembro do meu coração. Ele já ouve música e amigas. Vamos nos convidá-los. Eu sou o teu coração! Eu não vou música. Eu quero, eu quero. Eu vou música. 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 Como você está? Como você está? Bom dia! Bom dia! Isso é divertido! Pode ser um pouco, só um segundo? Ramiza, como você é? Obrigado! Eu estou na parte de baixo, a gente começou a filmar e disse que Ramiza foi a chamada para essa mulher. Não vou me ajudar a chamar! Você vai chamar! Eu vou chamar! Não me dá para você! Não, não acho que a senha! Claro! Eu queria chamar e chamar e chamar e chamar, chamar e chamar, chamar e chamar e chamar. Olha, eu estou no dia. Olha, chamar e chamar, chamar e chamar, chamar? Eu sou a chave. Eu sou a Saima. Não nos conhecemos hoje até agora? Não, não. Eu amei, a Saima. Eu agora, se consegue conhecê-se com os outros. Eu sou a Ismeta. Eu sou a Chave. Hanka 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 é bom como um bom como um bom tudo isso por esse o que é isso eu estou esperando que o ano é sempre assim é isso dizemre um outro 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 é isso é isso E depois disso, em april, e mais um pouco mais. Então, aqui é normal. Sim. Dora. 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 A qual, mas basicamente... Já comenta. sehr bacana, viemos maravilhososos. Mostra. cold, eisles fricopsos. There things is great here. So we are now andçoamos, filmamos. I met y чтобы... Milanković, primeiro dia? Bem, aqui é muito bom. Onde está morando, tem uma espécie de pobreza, todos os pêchonirem aqui. A espécie de pobreza, mas o povo se encontrava, tem uma espécie de pobreza, um homem, um homem, um homem... E assim... Quando eu fui primeiro dia, quando eu fui aqui, quando eu fiz, eu recebi, eu recebi, que o selo é do Vizyjica. Se você quer dizer, que o Vizyjica é um homem, é isso aí. Não tem um outro lugar. E aí, não tem um lugar aqui? Nós temos um lugar aqui na ovo e dvihos. Uma é um lugar aqui. E aí, bem, bem. E aí, bem, bem. E aí, bem, bem, bem. Bem, não é mesmo mesmo. Não é mesmo, não é mesmo. Como você está aqui? Como você está? Bem, como eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Não sou só bom, não sou. Quem se estrae? Como se estrae? Não sou o estrae. Está muito bem. Ela está bem. Como é assim, brzinha? Ela está tão forte. Tchau. Ela está tão forte. Sim, sim, tão forte. Você está bem. Ela está tão forte. Ela disse que está tão forte. Sim, ela foi muito forte. Eu sou o meu irmão. 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 Como você se chama? Sulhkić. Sulhkić. Como você é, Haira? É o Haira? Não é Haira. É o Haira. Normalmente, eles vão se cortando. Não é o Haira. Não é a voz. A voz. A voz. Como você é? Eu vemos novamente. É muito bem. Eu vou ser uma espada. Eu estou bem. Eu estou bem. Como você chegou? Eu estou bem. Eu vou ser bem. Eu vou ser um irmão. como você pode ir a ver não 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 eu é é o tchau eu eu a não não Mana o doce? Evo a de sete minutos. Evo a da! Saima se paga e ela é comprida. Sim, sim. Saima se paga e a oito e a dada... Saima se paga como... e aí na radio e na radio eu imate ovako zvanço na neko dru druženje osnovano for me O que é que é isso? Não é assim, quando se precisam de fazer isso, nós temos um pouco o tempo, nós temos agora, nós temos, nós temos, nós temos, nós vamos, nós vamos fechar, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós temos uma rede de Bok Netele, nós temos uma coroa, nós temos um pouco de fora, nós temos a coroa-estrante, nós temos uma coroa e outras pessoas que nos enviaram. Isso se organizam? Isso se organizam, porque, quando nós temos, E aí, o que você disse, não é nada mais. E quantos são os que estão aqui? Trem de 5 minutos. Mas há uns 45 minutos. Mas há uns 45 minutos. Sim, mas o que você disse, foi um pouco antes, foi um deslizador. Foi um deslizador, para que alguém se deslizou, um deslizador, um dos filhos. Não quer que você tenha um deslizador. Não quer que você tenha mais deslizador. Não quer que você tenha mais deslizadoras. não tinha, talvez teve, temos um ato e xida, e chavala, não era mais do música. Ah, eu vi que eu estou lhe por ti agora, meu irmão e senhora que se perderá não, mas o homem que se perderá... Ah, mas o homem, não é só para fazer isso. Nemo, não é nessa lista. Não, 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 não é nessa lista, então, pode ser divertido... Mas, bem, não é que nem morreu o homem, então eu digo que eles foram mortos, Eu vou dar um um dos filhos e irmão. A minha filha, um dos filhos, um dos filhos e irmãos e irmãs. Não, não está. Porque a pessoa não tem mais que ciente. Não pode vir. Não pode vir. Não pode vir para os filhos. A mãe não pode vir. A qual é o trajei? O é o tradicionamento velho? O tradicionamento é? e aí 5 anos cada sra um e aí porque não somos não 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 é assim é assim o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL